Olá meus amores, Pró Maria de volta com vocês, né? Em mais um momento de conhecimento, mas antes de começar qualquer coisa, e aí? Já deram aquela passadinha esperta, né? Lá no nosso canal no YouTube, já se inscreveram em nossa página, já ativaram o sininho das notificações, pois é, porque vocês já sabem, quando a gente ativa o sininho das notificações, a gente fica por dentro de todas as novidades antes, né? Olha, daquelas pessoas que acabam esquecendo isso aí, que só sabem das novidades quando passam lá no canal. E aí, se você ativa, você recebe a notificação dos vídeos que são postados lá em tempo real. Pois é, e aproveitando, dá uma passadinha lá no nosso Instagram também, né? Começa a seguir a gente, pra também ficar por dentro aí das novidades. Bom, e aí? Estão curiosos, animados, ansiosos pra saberem qual conteúdo, né? Nesse nosso momento de hoje? Aproveitem aí, olha, se organizem, arrumem a postura de vocês, porque a gente já vai começar. A Maria tá assim, bem animada, né? Para receber aí vocês. Vou compartilhar aqui o material pra vocês matarem aí a curiosidade de vocês. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Olha, só deu uma travadinha, mas a gente já voltou. Seguindo aí, né? Nosso tema de hoje é identidade, diferenças e respeito. O que a gente já falou aqui nesses dias sobre identidade, já tá todo mundo aí mais do que expert no assunto, especialista já, já sabe aí muita coisa sobre o que seria essa identidade. E também já tratamos aí sobre as nossas diferenças e respeito. E no nosso momento de hoje, vamos falar aí sobre essas três coisinhas tão importantes para aí, para o nosso convívio, né? Com as pessoas que estão à nossa volta. A identidade, as diferenças e esse respeito, né? Porque se a gente tem uma identidade, é nossa, o nosso coleguinha terá dele e a gente precisa ter o quê? Respeito. Então essas três coisas, elas estão extremamente aí interligadas. E a Pró trouxe, né? Essa imagem bem bonita aí de pessoas diferentes, bem diferentes, não é isso? Como se fosse aí um grande mosaico, um grande quebra-cabeça e que, né? São pessoas, cada uma aí com a sua identidade, elas possuem diferenças e elas precisam o quê? Se respeitar. Então, para a Maria aqui, mais uma vez com esse terceiro ano lindo e maravilhoso, né? Na nossa cidade aí de Feira e de Santana, vamos dar seguimento. Mas, né? Se a gente fala sobre essas diferenças, inclusive em uma aula passada, a Pró falou, sobre essas diferenças do quê? Das pessoas que formam aí o quê? O nosso país. Vamos tratar aqui, vamos assistir um videozinho, olha só, que é justamente, esse vídeo ele vai tratar sobre a formação do povo brasileiro. É isso, de como o povo brasileiro ele foi formado, né? Essas diferenças, essa identidade aí das pessoas, né? Vamos assistir esse videozinho, que daqui a pouco a Pró volta para a gente conversar sobre ele, tá bom? Então, vamos lá. Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Akin Academy Brasil. E nessa aula, nós vamos conversar sobre a formação do povo brasileiro. E para conversar sobre isso, a gente precisa começar falando que o povo brasileiro foi formado por diversos povos, incluindo o europeu, o africano e o indígena. Isso tudo ocorreu através de um processo conhecido como miscigenação. Mas o que é a miscigenação? A miscigenação, meu amigo ou minha amiga, é uma espécie de mistura de povos e de diferentes etnias, como, por exemplo, do europeu com o africano, do europeu com o indígena, do africano com o indígena e até mesmo entre os três povos. É até por isso que a população brasileira costuma ser classificada como multirracial. Atualmente, o povo brasileiro é formado por diversas outras etnias. Mas, inicialmente, logo após a chegada dos portugueses ao território que mais tarde seria chamado de Brasil, o povo brasileiro foi se formando através da miscigenação entre três povos, o português, o africano e o indígena, que já estava aqui nas terras brasileiras. Por isso, é legal a gente conversar um pouquinho aqui sobre a chegada de cada um desses povos. Os povos indígenas são os habitantes originários do Brasil, quando o território ainda não tinha nem esse nome. Nessa época, antes de 1500, existiam inúmeras etnias indígenas que viviam na região e ocupavam diferentes espaços do nosso território. Eles viviam em grandes comunidades chamadas de tribos e tinham um sistema de sobrevivência baseado na utilização do que era provido pela natureza. Afinal, eles praticavam a caça, a pesca e a colheita de alimentos. Com a chegada dos portugueses em 1500, a vida dos indígenas foi duramente alterada. Além disso, ao longo dos anos seguintes, o número total deles foi drasticamente reduzido também, o que é uma pena. Porém, foi com a chegada dos colonizadores portugueses que tivemos o primeiro marco na formação do povo brasileiro atual, pois com esse evento começou a ocorrer uma miscigenação entre os portugueses e os indígenas. O que é ruim nisso tudo é que a chegada dos portugueses não foi um processo pacífico para a região e nem para os habitantes que já viviam no território. Como eu falei, com o passar dos anos, a população dos indígenas acabou reduzindo drasticamente. Com o passar dos anos, o povo que vivia no continente africano também começou a chegar aqui no Brasil, só que através de um processo de escravidão. O que isso significa, meu amigo ou minha amiga? Isso significa que eles foram retirados de seus países, escravizados e trazidos ao território brasileiro pelos europeus para trabalhar em campos de plantações de café e de cana-de-açúcar. Apesar da escravidão só ter sido abolida em 1888, os africanos contribuíram para a formação do povo brasileiro, não apenas através da miscigenação, mas também com muitos costumes e hábitos, que, inclusive, fazem parte da vida de muitas pessoas até hoje. Um detalhe interessante, meu amigo ou minha amiga, é que apesar desses três povos terem sido importantes e de terem formado inicialmente o povo brasileiro, atualmente somos o resultado de outras migrações também, como, por exemplo, dos orientais, tais como os japoneses e chineses, também de outros países europeus, como Espanha e Itália, além, é claro, de norte-americanos. É por isso que nós brasileiros somos tão plurais. Olha quantos tipos de brasileiros existem atualmente. Existem tantos e tantos que eu nem consigo colocar aqui a quantidade certa de fotos para representar todos eles. Mas uma coisa você não pode esquecer. É pensando nessa diversidade tão grande que forma o nosso povo que devemos sempre respeitar o outro. Por mais diferente que ele possa ser de nós, seja uma diferença física ou até mesmo uma diferença entre costumes e crenças, a gente sempre precisa respeitá-lo. Não se esqueça que todos nós temos sentimentos e devemos ser tratados com respeito para não ficarmos tristes ou magoados. O respeito tem que ser a base de todas as relações. Além disso, independente das diferenças, todos somos seres humanos. Então, não importa a cor de nossa pele, a textura e a cor de nossos cabelos, a nossa estatura ou até mesmo se somos gordos ou magros ou qualquer outra diferença que a gente tenha. Todos nós merecemos ser respeitados pelo que somos. Então, é isso aí, meu amigo ou minha amiga. Aproveitando esse momento aqui, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! Voltando aqui com vocês, né? E aí um videozinho rapidinho para vocês compreenderem, na verdade, compreenderem mais uma vez essa revisãozinha aí do que seria essa formação do povo brasileiro, né? Essa diversidade. E aí quando a gente pensa na formação do povo brasileiro, automaticamente a gente pensa nos povos originários, que seriam aí os indígenas, os africanos, que vieram aqui para o Brasil e primeiro vieram os portugueses, mas vieram aí outros povos europeus. mas aí já no vídeo ele já diz o seguinte, olha, não foi só, né? Esses povos vieram também outros e que isso aí tudo ajudou e muito na formação do povo brasileiro. E aí temos, né? Uma população bem diversificada, quando ele traz lá aquela imagem com várias fotos de várias pessoas, a gente olha e fala, nossa, tem um pouquinho de cada coisa aqui, e a gente imagina aí o tamanho dessa diversidade, que cada um aí tem o quê? A sua identidade. A gente já falou aqui que essa identidade não é só a questão física, a gente não está falando aqui do documento de identificação, a gente está falando da pessoa e que aí essa identidade, ela é formada pelas pessoas que fizeram parte da vida dela, pela questão cultural, questão religiosa, por muitas coisas, pelas vivências, não é isso? Vamos tratar aqui sobre isso nesse nosso encontro. Vamos lá. Deixa a Pró passar aqui, né? Para não reprisar o vídeo. Bom, e ao falar aí, né, gente, da formação do povo brasileiro, é necessário primeiramente considerar que essa é uma história de longa duração e com muitos personagens, como traz lá no vídeo. Não é uma coisa que começou há duas semanas atrás, há três meses atrás, tipo, há 20 anos atrás, não. É uma história aí que tem o quê? Uma longa duração. E os personagens são vários. Isso aí vocês irão aprender, né, no decorrer desse ano letivo. Irão, já viram, irão não, irão, é futuro. Já viram aí em outros, né, em outros momentos na escola, histórias, né, dentro da disciplina, né, vocês também viram aí muita coisa sendo contada para vocês e que tudo isso aí traz o quê? Vários personagens, cada um aí com a sua contribuição, certo? Então, vamos lá. Bom, como bem sabemos, o povo brasileiro, ele é marcado pela questão da diversidade, que a gente já tratou aqui, essa imagem traz muito sobre isso, né, o mapa aí, né, do Brasil. E dentro desse mapa do Brasil, se a gente for olhar, olha só, né, quantos, né, olha quantos desenhos, né, quantas crianças aparecem aqui, cada uma com uma fisionomia diferente. Então, se vocês fizerem o exercício de fechar o olhinho e começar a imaginar as pessoas que vocês conhecem, vocês vão entender o seguinte, perceber que existem vários, né, só de fisionomia. Se a gente for parar e se concentrar só na fisionomia, só naquilo que a gente visualiza, né, você vai perceber que são traços diferentes. E justamente, esses traços acontecem por conta dessa diversidade, por esses povos que vieram aqui para o Brasil. É uma diversidade de cores, fisionomias, tradições e costumes, né, que atentam à riqueza da população que ocupa todo esse território. Então, se a gente pensar no Brasil aí, né, vamos pensar nesse território gigantesco que é o nosso país, a gente já sabe que cada região aí do nosso país, ele vai ter o quê? Costumes diferentes. Então, a gente vai voltar, quando dá para o Adelao, é o exemplo do Nordeste. Aqui no Nordeste, em meados aí do ano, né, junho e julho, temos aí o hábito, a grande maioria das pessoas do que das festas juninas, né, e que são aí comemoradas também em outras regiões do país. Mas para a gente aqui é um período festivo bastante importante, bem característico do Nordeste. A questão do forró, a questão das fogueiras, é o nosso costume. Se a gente parte aí para outras regiões do nosso país, a gente já percebeu o seguinte, que lá no Norte, aí já existem outras festas, outros costumes, né, costumes com relação à alimentação, costumes com relação aos festejos e, né, que está aí, desculpa, diretamente atrelado às tradições. Não é só a fisionomia. Ah, não, o povo brasileiro, ele tem essa diversidade aí por conta da fisionomia também, mas não é só a fisionomia, são as tradições e os costumes. Vamos lá. Bom, ao longo da pré-história, para quem não sabe aí a pré-história, né, vamos relembrar aqui uma coisinha com vocês, a pré-história é aquele período ali da história que aconteceu quando, olha, o que a gente chama assim, ah, o homem da caverna, quando ainda não tinha a roda, quando o homem ainda não tinha descoberto o quê? O fogo, não é isso? Então, esse é o período da pré-história. E, ao longo da pré-história, o processo de ocupação do continente americano, esse, né, esse espaço aqui que a gente está, possibilitou a organização de várias comunidades no interior e na região litorânea. Então, vocês podem pensar o seguinte, ah, os povos originários do Brasil surgiram de onde? Não, ah, não apareceram aqui do nada, eles já estavam aqui por conta do quê? Desse período aí da pré-história, nesse processo de ocupação do nosso continente. Parece um pouco complexo, mas é só para vocês compreenderem o seguinte, é se eu perguntar, ah, eu sei de onde vieram, né, os povos africanos, eu sei de onde veio o povo português, mas e o povo originário? Por que que é originário? Porque eles já estavam aqui na chegada desses outros povos, eles já estavam aqui, por quê? Porque eles já estavam aqui desde, ó, muito tempo atrás, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Bom, avançando no tempo, a gente adiantando aqui na história, destacamos a formação das várias comunidades indígenas que se espalharam em pontos distintos aí do território brasileiro. Então, a gente tem aquela ideia do seguinte, ah, veio, né, as grandes navegações, encontraram aqui no litoral do Brasil os povos originários, os indígenas, tá, mas eles não se concentravam únicamente, exclusivamente, naquela região ali onde os portugueses, quando chegaram, que conta aí essa parte da história, essa versão da história, não foi só naquela região. Os povos originários, eles estavam aí espalhados espalhados por todo o território brasileiro, tá, mas naquele momento esse encontro aconteceu ali no litoral. Então, tinha, né, povos originários indígenas aí em vários pontos do território brasileiro, tá. Bom, tudo isso viria a se transformar no ano de 1500, então, estava todo mundo meio que vivendo aqui, né, na paz, na tranquilidade, no ano de 1500, né, tem aí a chegada dos europeus por aqui. E aí, o que é que acontece, né, muita coisa vai mudando, porque imagine só, você tá aí na sua casa, né, você já tem a organização da sua casa, você sabe onde as coisas ficam, você sabe como as coisas funcionam, você tem aí os horários de fazer, né, as suas atividades, de tomar banho, tudo organizadinho. E aí, de repente, você esqueceu ali, né, vamos imaginar a porta tá aberta, porque você não precisa se preocupar com isso, e entra um monte de gente na sua casa e começa a reorganizar, olha, não, não vai ser assim, não vai ser assim. Então, no ano de 1500, né, chegam aí os europeus e tudo começa a mudar aqui no Brasil. E aí, a gente vai começar a visualizar isso aqui agora. E o que foi, na verdade, o que motivou isso aí? Eles foram motivados pelo desenvolvimento das grandes navegações. Então, tinham aquelas, né, grandes embarcações, e eles queriam descobrir, né, novas terras para o quê? Para explorar. E aí, os portugueses, né, no ano de 1500, segundo uma versão da história, eles chegam aí ao Brasil, e aí começam, né, com essa chegada, a conhecer esses povos originários. E também, eles têm a intenção de quê? De realizar a colonização das terras. E o que é que seria isso? o que é colonizar, tomar para si, e também explorar as suas riquezas. Aí a gente volta lá para aquele exemplo. Imagine só, né, as pessoas entram na sua casa, dizem como vocês precisam fazer as coisas, e começam, ah, eu chego dessa TV, vou levar para mim, vai me dar um dinheirinho massa aqui, vou levar para mim. E foi mais ou menos assim, né, essa chegada aí dos portugueses. Eles chegam em um território que não é deles, e dizem, ah, não tem dono. Mas fica a reflexão aqui para vocês, será que aquele território de fato não tinha dono? Tinham pessoas aqui, não tinham? Será que eles não eram, né, os proprietários dessa terra? Se já tinha alguém aqui, será que uma outra pessoa poderia dizer que era dela? Vamos seguir, fica aí, né, para vocês começarem a refletir sobre isso. Bom, com a justificativa, olha só, da dominação e da adaptação, os portugueses trouxeram para cá as particularidades de sua cultura, né, e aí eles, ah, não tem dono, eu vou chegar aqui, mas quando ele diz assim, olha, essas terras agora são minhas e não possuem um dono, é porque na cabeça deles o que? A cultura, e eles eram o que? Superiores, né, a esse povo originário, né, esses povos originários que já estavam aqui. E por se acharem superiores, eles começam a dizer o seguinte, não, eu sou superior, então você tem que começar a agir como eu. E aí vocês acham que isso é certo? Cadê o respeito às diversidades? Será que teve respeito aí às diversidades nesse momento? Será que foi respeitado aí a identidade dessas pessoas? E aí, né, vem essa questão de se colocar a cultura do povo europeu justamente como superior e também a religião, religião, tá? Bom, com o passar do tempo ocorreu aí a chegada de outros povos, né, que foram quem? Os espanhóis, os franceses, os alemães e holandeses que começaram aí a aparecer por aqui para disputar terra. Como assim, proles vieram para aqui disputar terra se aqui já tinham pessoas que eram, né, as pessoas que viviam nessa terra? Por quê? Eles entenderam o seguinte, né, essas terras não tinham dono na cabeça deles, pensando errado. Então, eles vinham para aqui para, né, se apossar desse território, porque viver na Europa, né, estava muito complicado e parecia, né, que o Brasil seria o quê? Um país promissor. Ah, não, lá tem terra, é um país tropical, não tem inverno, né, e um inverno rigoroso, porque na Europa a gente sabe que o inverno castiga bastante, então eles começaram a vir para aqui para tomar posse das terras, posse de uma coisa que não era deles, tá? Mas vamos seguindo. Bom, em tempos mais recentes, percebam que a prova veio de lá da pré-história, né, do que a gente chama lá da Homem da Caverna até o momento atual. Em tempos mais recentes, aí a gente já vai chegar aqui em Feira de Santana, né, temos, né, de modo semelhante a chegada dos asiáticos. Se a gente chegar lá no Paraguai, que agora não tem quase nada de Paraguai, agora é muita coisa da China, a gente vai encontrar o quê? Uma quantidade enorme de orientais, não é isso? Dos chineses, né, que estão tomando conta, aí, não só do Paraguai, mas de vários comércios da nossa cidade. Então, facilmente, aí a gente vai encontrar um chinês, né, em nossa cidade. Bom, e muito antes, né, da chegada aí dos europeus, lá no vídeo trata sobre isso, uma outra migração, né, que é a vinda. O que é que é a migração? É você sair de um país e ir para outro, não é isso? Por que que migração? Porque vieram, são imigrantes, porque vieram para o nosso país. E essa migração, ela foi o quê? Violenta e injusta. Então, a imagem por si só já fala muita coisa. O que a gente está falando agora, né? E, né, essa migração violenta e injusta atingiu vários povos de origem africana. Aí, a prova aí, relembrar uma coisa com vocês. Quando a gente fala de África, erroneamente, né, alguns pensam que, ah, quando a gente fala África, a gente está falando de um país. África não é um país. África, ela é um continente, ou seja, uma poção muito maior. E dentro dessa poção muito maior, existem o quê? Vários países, não é isso? Então, o continente africano, ele corromporta aí o quê? Vários países, certo? E aí, né, essas pessoas, elas foram trazidas, né, de uma forma, como está dizendo aí no texto para vocês, violenta e injusta. Elas foram tiradas, né, de suas casas. Elas foram tiradas, né, do convívio aí com outras pessoas que eram, né, a sua família e foram trazidas, né, para serem escravizadas no Brasil, para trabalharem forçadamente. E aí, no decorrer do ano leitivo de vocês, vocês irão aprender aí muita coisa sobre essa parte da história, tá? Bom, trazidos pelos portugueses desde o século XVI, vários povos africanos vieram aí para o Brasil a fim de trabalhar como escravo. Vieram, como diz lá no texto anterior, forçadamente, eles foram obrigados, né, eles eram capturados e eram trazidos aí nos navios necreiros em condições, né, absurdas, amarrados, amontoados, não recebiam alimentação, não recebiam água, eram aí castigados, né, e, obviamente, diante dessas condições, muitos deles vinham aí a óbito, ou seja, acabavam morrendo nesse trajeto. Então, a parte aí da história aqui é muito vergonhosa, né? Então, vamos lá. Bom, vitimados aí pela exploração de sua força de trabalho, sofreram com um processo de dominação que também afetou o quê? As populações indígenas do território. Então, essa parte aí da escravização, né, dos povos africanos que foram lá capturados, foram vítimas, né, desse processo aí de escravidão e de tortura, os indígenas também sofreram muito, né, os povos originários que já se encontravam aqui. E, ainda assim, né, deixaram marcas evidentes de sua presença na identidade histórica e cultural do povo brasileiro, mesmo diante de tanto sofrimento, né, que precisaram lutar aí por anos, anos e anos e anos, décadas, séculos, justamente para conseguir a sua liberdade que lutam até hoje por igualdade, tá, lutam aí contra o racismo e contra o preconceito, deixaram marcas aí, né, na identidade histórica e cultural do povo brasileiro. E que aí, quem se sentir aí, né, curioso, pode pesquisar, dá um Google, chega lá no Google e começa a pesquisar. Quais foram, né, essas marcas deixadas aí, né, pelos povos africanos? Quais foram as marcas deixadas aí, né, pelos povos originários, pelos indígenas? Dá um Google, dá uma pesquisada para vocês conhecerem, né, um pouco mais aí da história de vocês e compreenderem como a cultura, né, da gente, ela foi sendo formada e influenciada por cada um, né, desses povos. Vamos seguindo aqui. Bom, entre todas essas chegadas, conflitos, desigualdades, acordos e contatos é que enxergamos a complexidade do povo brasileiro. Então, percebam que desde quando eu comecei o encontro, eu estou falando sobre o quê? Sobre, né, esses pedaços, é como se fosse um grande quebra-cabeça, né, então não foi de uma forma pacífica. Ah, aconteceu aquele negócio bonito, aquele conto de fadas, não, não aconteceu assim. Então, a formação do povo brasileiro, ela foi complexa, né, ela é formada aí por conflitos, por desigualdades, por acordos, alguns que foram cumpridos e tantos outros que não foram e que a gente precisa começar a enxergar aí como de fato foi formado aí o povo brasileiro e principalmente entender que nós, né, somos a junção aí de todas essas partes e aprender, né, também a valorizar cada uma dessas contribuições, entendendo que não existe uma contribuição melhor que a outra, né, que todos são o quê? Iguais e que não existe uma cultura superior à outra, não existe um povo superior ao outro e isso aconteceu há muito tempo atrás e de uma forma o quê? Errada, tá bom? Então vamos seguindo. Bom, em um território tão extenso como a Pró falou para vocês, que é o Brasil aí, porque ele é enorme, né, se a gente pensar que a Bahia já é um estado muito grande, muito grande, o Brasil ele é enorme, então em um território tão extenso vemos que a unidade de nossa população não passa de um desejo impossível, porque a Pró, a senhora está falando tanto de igualdade e é um desejo impossível, porque não tem como a gente transformar o Brasil inteiro, ah não, todo mundo vai ter que ter gostar da, ter o mesmo estilo musical, gostar das mesmas coisas, ter as mesmas características, não tem, porque cada região do nosso país sofreu aí influências o quê? Diferentes, então quem está lá próximo da Argentina, que a parte do Brasil que faz fronteira ali, que faz fronteira com o Paraguai, que faz fronteira com outros países, vai ter influência daqueles povos, o pessoal aqui do Nordeste, que é uma região aí mais quente, já vai ter outras influências, Recife aí, que recebeu os holandeses, aqui na Bahia já vai ser um pouco diferente de lá do Sul, então cada uma dessa região vai ter o quê? a sua unidade, digamos assim, a sua identidade, e juntando tudo isso aí a gente tem o quê? A identidade brasileira, né? Contudo, mesmo todo mundo, cada uma dessa, cada parte dessa região sendo um pouco diferente, tudo isso faz com que o povo brasileiro, né, ele seja admirado justamente por possuir uma variedade encontrada em poucos lugares do mundo, então, em poucos lugares você vai ver essa riqueza cultural, tão evidente assim, certo? Bom, hoje, né, o nosso desafio, o meu, o de vocês, também, não achem que não é de vocês, o nosso maior desafio é mediar, é compreender todas essas diferenças, tendo respeito e a tolerância como norteador de uma vida de maior justiça e felicidade. Então, a Pró está falando aí com vocês desde o início, o quê? Olha, sobre essas diferenças, e o que a gente precisa, na verdade? Compreender que somos diferentes e que precisamos respeitar essas diferenças, precisamos ser tolerantes, né, às diferenças do outro, e isso aí vai nortear, a gente tem uma vida, do quê? Muito mais justa, e aí, juntamente com a justiça, vai vir o quê? A felicidade. Então, a gente precisa, o quê? Ter tolerância, ter empatia, ter respeito e compreender que somos o quê? Como a Pró está falando também, já tem um tempinho aí, somos o quê? Cada pessoa, ela é um universo em si, com as suas particularidades, né? A Pró espera que tenha sido compreendida aí por vocês e que vocês pratiquem aí o respeito ao próximo, a tolerância, certo? Infelizmente, a nossa aula, né, nosso momento aqui de conhecimento está chegando ao final, a Pró vai se despedir de vocês e espera, né, vocês no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. E não esqueçam do quê? Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, protejam aí quem vocês amam. Recebam, né, um meu beijo, aí sintam-se todos abraçados e beijados e até o nosso próximo encontro. E aí E aí E aí E aí E aí